Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias desta quarta-feira já está começando trazendo os principais fatos que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição de hoje. Mais de 60 internos do IASIS foram liberados por determinação da justiça. O motociclista morre em acidente na BR-101 em Rio Quartel. Começou a seleção de candidatos para mais de 225 vagas de emprego oferecidas em Linhares. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O cidadão linharense já pode opinar sobre o Orçamento Público 2019 pela internet. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje com o secretário de Finanças e Planejamento, Bruno Maria Nelly. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA. Eu agradeço a audiência. Mais de 60 internos foram liberados do IASIS por determinação da justiça. Outros 200 devem ser colocados em liberdade nos próximos dias. A liberação dos menores começou nesta terça-feira. 61 adolescentes foram liberados. Outros 200 devem deixar a unidade de internação de Linhares até o próximo dia 21 de setembro. Todos são menores que cometeram atos infracionais em vários municípios do norte do estado. A liberação dos menores acontece após o Supremo Tribunal Federal, em decisão inédita, determinar no mês passado que a superlotação das unidades de internação do norte do Espírito Santo seja reduzida a 119% da capacidade. A decisão implica em retirar do complexo um total de 261 adolescentes. Há anos, a unidade vem atuando com superlotação três vezes acima da capacidade. Entre os infratores que estão sendo liberados estão autores de atos infracionais análogos a latrocínio, que é roubo com resultado morte, homicídio, estupro e outros. O juiz da segunda vara da infância de Linhares, doutor Carlos Abade, informou que vai cumprir a determinação do STF dentro de 30 dias, iniciados no dia 21 de agosto. Segundo o magistrado, o acompanhamento desses menores a partir de agora em suas comunidades ficará a cargo das prefeituras municipais, por intermédio dos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS ou similares. Serão estes órgãos que vão traçar o planejamento individual para cada menor no cumprimento das medidas, que incluem ainda a obrigação de frequência escolar. E um motociclista morreu num grave acidente na noite desta terça-feira na BR-101. Foi na altura do quilômetro 165, em Rio Quartel. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira na BR-101, em Linhares. Benedito de Oliveira, 45 anos, foi atingido em cheio por um carro no quilômetro 165 da rodovia, na altura de Rio Quartel. Testemunhas contaram que o automóvel Kia trafegava no sentido Vitória-Linhares e, ao fazer uma ultrapassagem, acabou atingindo a motocicleta que estava em sentido contrário. Os dois veículos acabaram saindo da pista e caindo numa ribanceira. Com o impacto, a roda do carro se desprendeu e o condutor da moto morreu no local. O motorista do automóvel também sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital Geral de Linhares. Está aí, né? Preciso ações mais efetivas, uma fiscalização mais intensa, porque tem muito motorista cometendo infrações no trânsito, ultrapassagem indevidas, excesso de velocidade e aí resultando, claro, em cada vez mais mortes, né? E a vacinação antirrábica continua aqui no município de Linhares. Depois do Dia Nacional de Vacinação ocorrido no último sábado aqui na sede, agora a vacinação está sendo intensificada no interior do município. Quase 25 mil cães e gatos foram vacinados na sede do município de Linhares no último sábado, Dia Nacional de Vacinação contra a Raiva. Apesar do bom resultado, muita gente não conseguiu vacinar seu animal de estimação porque se atrasou. Mas não é preciso se preocupar porque a vacinação continua. Aquelas pessoas que não vacinaram no sábado por algum motivo, viajam, não estavam em casa, eles podem procurar o centro de controle zoonose no horário de 8 às 16 horas, que a gente vai estar vacinando, né, a semana toda, essa semana e semana que vem. O foco da vigilância de zoonoses agora são as comunidades do interior, onde a vacinação vem sendo intensificada nos locais mais distantes da cidade. E na quinta-feira a gente vai promover a vacina dentro de São Rafael, no primeiro expediente, de 8 a meio-dia, e na parte da tarde no Córrego Palmas. E depois dará prosseguimento de casa a casa, né, naquelas regiões de mais difícil acesso. Nesta quarta-feira, as equipes fizeram a vacinação em Japira e Bagueira. Já nesta quinta, será a vez de Palmas e São Rafael. É bom ficar atento, pois a raiva animal é uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos. A raiva a gente sabe que é uma doença letal, né, é muito difícil a cura, apesar de a gente ter registros aí já há muito tempo atrás, né, de casos de raiva no Brasil. Mas é uma doença que ela é transmitida, né, pela saliva, tanto do gato como do cachorro. E a pessoa, assim, né, pegando essa doença, é muito difícil a cura. A recomendação é de que animais doentes ou em tratamento não devem ser vacinados por enquanto. E os proprietários devem apresentar as respectivas carteirinhas de vacinação. E caso ainda não tenham, receberão uma no ato da imunização. A gente vai ver agora a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O governo federal editou uma medida provisória nesta semana a fim de cancelar a renegociação de dívidas que foram contraídas por pequenos produtores rurais com o financiamento do Pronaf, por estas excederem o orçamento. Essa renegociação estava inclusa na Lei 13.606 deste ano, que foi a mesma que criou o Programa de Regularização Tributária Rural, conhecido como o Refis do Fundo Rural. De acordo com o governo federal, a previsão era que essa renegociação das dívidas causaria um impacto fiscal de cerca de R$ 17 bilhões ao Tesouro Nacional. Mas agora, esse impacto deve ser menor do que R$ 2 bilhões. A medida provisória tem validade imediata, porém ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro de 120 dias, o que pode não acontecer devido à proximidade das eleições nas quais boa parte dos deputados e senadores concorrerá a fim de obter um segundo mandato. Vale lembrar também que a Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CONTAG, já havia cobrado um crédito suplementar do governo para garantir essa renegociação através de financiamentos do Pronaf. Mas o Ministério da Fazenda havia enviado um comunicado para os bancos proibindo que eles discutissem a questão com os produtores, porque não haviam receitas destinadas para essas despesas, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além das dívidas referentes ao Pronaf, a medida provisória também cancelou a renegociação de outras despesas com o crédito rural. Devido à delicada situação fiscal, a Fazenda irá manter apenas a renegociação de algumas dívidas de menor porte contraídas por produtores das regiões Norte e Nordeste. Obrigado, Franco, pela participação. Até a próxima quarta-feira. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno em nossa região. A quinta-feira será com sol entre nuvens, mas as temperaturas continuam baixas. Em Linhares, mínima de 18, máxima de 25 graus. Em Colatina, mínima chega a 14, a máxima não ultrapassa os 24. Em São Mateus, o dia começa com 17, a máxima chega aos 25 graus. Em Vitória, mínima também de 17 e máxima de 24 graus. E no próximo bloco você vai ver um hipermercado que vai inaugurar em breve aqui em Linhares, abriu 225 vagas de trabalho. A seleção já começou. É um instante só. Mais uma boa notícia para quem está à procura de emprego aqui em Linhares. Um hipermercado que vai ser inaugurado no mês de outubro abriu processo seletivo para contratar 225 pessoas. O processo de seleção de candidatos é para atender a demanda de 225 vagas abertas por uma rede de supermercados que terá uma mega loja inaugurada em Linhares. O processo de seleção vai ser feito pelo Cine do município e há vagas para todos os níveis de escolaridade. Para alguns cargos será necessário ter experiência. A prioridade é para quem esteja fora do mercado de trabalho. O empreendimento, situado no bairro Três Barras, aqui na cidade, conta com um investimento de 35 milhões de reais e a inauguração está prevista para o mês de outubro. Os interessados em conseguir uma vaga devem procurar a agência do Cine, que funciona na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, levando a documentação, comprovante de residência e, principalmente, a carteira de trabalho. Que bacana, né? A gente está precisando de muito emprego mesmo. A gente torce para que outras empresas também façam contratações aqui na nossa região. E o feriadão de 7 de setembro em Linhares será muito animado pela 14ª tradicional festa do Robalo, que acontece em povoação litoral aqui do município. Os festejos começam na sexta-feira, dia da Independência, dia 7 de setembro, no campo de eventos da Vila e seguem até o domingo. A festa visa fomentar a economia do balneário e impulsionar o turismo de povoação em toda a região no litoral linharense. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 cotado a R$ 383,00 a saca. Arábica 7, R$ 347,00. Conilôndico 7, fechou valendo R$ 311,00 a saca. Fique por dentro dos assuntos do nosso esporte agora com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento. H e é esportes e central, bikes e motos. Muito bem, Sim Esportes, já que estamos na antivéspera aí do feriado, nesta quinta-feira, né? Feriado é amanhã, sexta-feira. Vamos adiantar aqui os destaques da semana e também o que mais vem por aí, né? Hoje eu estou com a colinha aqui de novo. E é bom lembrar que o IFES está em festa, o IFES daqui de Linhares, é campeão geral dos jogos dos institutos federais de toda a região sudeste. Obteve as melhores colocações praticamente em todas as modalidades disputadas. E é claro, a maioria de primeiros lugares dentro da competição. No handball, futsal feminino, basquete, xadrez, vôlei. E teve um quarto lugar muito comemorado também no futebol de campo. Bom, adiantando para você que o Rafael Salgado está aqui conosco e ele participaria do National Championships e o Nápoles na Bahia. A Academia Maguila vai estar lá, a Grace Barra também vai estar lá e ele já está fazendo as malas para ir para Los Angeles, nos Estados Unidos. É nesse dia 18, né, Rafael? Dia 18 eu viajo e começa no dia 21, meus compromissos lá, dia 21, que é o dia nacional comemorado aqui no Brasil, nacional da pessoa com deficiência. Nós vamos estar participando de uma troca de experiência e um estudo do para-jiu-jitsu na Universidade da Califórnia. E no dia 22 e 23 é o campeonato lá. Bom lembrar que Rafael Salgado vem participando de competições, foi destaque também ao longo da semana, o boxe, você está vendo aí o Rafael no jiu-jitsu, o boxe lá na Faculdade de Pitágoras, né? Uma super promoção da Academia Gladiadores de Cristo e também da Academia Maguila, tá bom? Com ótimos resultados e bom público. Para terminar aqui, enquanto você está vendo as imagens aí, Rafael Salgado, você está vendendo uma rifa. Qual é o prêmio dessa rifa? É uma bicicleta, aro 26. Isso. Onde adquirir essa rifa? Aloha, açaí no centro de Linhares. É, Team Bike. Team Bike. É, eu vou deixar agora, hoje, lá com a de laranja, sucos, né? Sucos de laranja. Isso. E a Rose da hotelzinho lá do Quero Colo. Quero, fica onde a hotelzinho Quero Colo? Em frente à Praça 22 de Agosto. Centro da cidade, centríssimo da cidade. Minha filha está ficando lá, eu indico a todos os pais. Isso. É, tem a Celi, Celi, grande abraço, minha amiga Celi, foi coordenadora do Cristo Rei. Ela me encontrou, ficou muito feliz em ver a minha evolução. E isso, sua professora de inglês? Jaína, professora de inglês, Jaína. Jaína Araújo, ela dá aula particular de inglês. Esposa do meu personal, Léo Camão. E onde fica a Jaína? Lá no Três Barra. Três Barra. Então, gente, são os locais aí pra essa riva pra ajudar o Rafael Salgadu nos recursos, tá? E ele viaja então para os Estados Unidos, dia 18, vai ficar uma semana por lá. Bom, depois desse feriadão, nós voltamos na segunda-feira, né? Com o SimSportes, um ótimo final de semana pra você. Valeu, Rafael. Valeu, gente. Um abraço. É SimSportes. Ok, Altemar, obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, eu converso com o secretário de Planejamento e Finanças de Linhares, Bruno Marianelli, falando sobre uma plataforma na internet disponibilizada pela Prefeitura para que o cidadão possa opinar sobre o Orçamento Público 2019. O bate-papo é na volta, depois do intervalo. E a gente, a Prefeitura de Linhares lançou uma nova ferramenta na internet, no seu site oficial, para receber sugestões dos moradores, né? Dos cidadãos de Linhares sobre as principais demandas do município. Bom, para explicar um pouquinho, né? A participação do cidadão no orçamento participativo do município de Linhares, eu converso agora com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Bruno Marianelli. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores da TV Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, na prática, como é que vai funcionar? Como é que o cidadão vai poder usar essa ferramenta que já está, inclusive, disponível no site da Prefeitura? É, ela está no site da Prefeitura, né? O cidadão pode acessar orcamento, né? Que é orçamento sem o cedilha, orcamento.linhares.es.gov.br, né? É um link direto já, né? Um link direto. E lá ele vai ter acesso, né, à programação. Existem seis eixos estratégicos, né? Saúde, educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, infraestrutura, onde ele vai encontrar prioridades, né? Que ele vai poder escolher entre duas prioridades por eixo dessa lista que está lá. E ao fim ele pode até fazer alguma sugestão também. Ele mesmo pode escrever alguma sugestão. Ele pode escrever uma sugestão, vamos dizer assim, livre, né? Ele vai poder externar aquela opinião que ele tem para que possa ser aproveitada dentro dos trabalhos de execução, de elaboração do orçamento. Uma ferramenta bem prática, né? A internet, a palma da mão, hoje está muito fácil, né? O acesso... É, na verdade, é o trabalho que a gente tem desenvolvido e tem buscado, né? Baseado em experiências anteriores, né? De participação do orçamento, a gente viu que nem todo mundo tinha disponibilidade para comparecer às audiências, né? Então, foi desenvolvida essa plataforma, essa ferramenta de TI que possibilita um número maior de cidadãos linharenses estarem participando efetivamente do orçamento, né? À medida que eles opinam, né? Isso, logicamente, não invalida e até a gente estimula a participação. Nós vamos ter uma audiência presencial, vamos chamar assim... Ela é muito importante, né? Que vai consolidar tudo aquilo que foi definido ou que foi escolhido pelos cidadãos via plataforma, via TI, né? Então, essa data vai ser marcada a posteriori. Provavelmente, ela vai acontecer na primeira quinzena do mês de outubro, né? Mas a população vai ficar sabendo também, nós vamos estar anunciando com uma antecedência necessária para que as pessoas possam se programar, né? Para que depois a gente efetivamente consolide o orçamento e envie para a Câmara para que ela corra os processos legais. Tá, João, vou pedir até a produção para colocar na tela aí o site da prefeitura. Entrando no site, certamente vai encontrar esse link lá para clicar aí direto para essa plataforma, né? É, até se tiver o pessoal poder usar orcamento, né? Direto já. Direto, orcamento.linhares.es.gov.br. Então, vou colocar o endereço na tela aí. Isso. Você já vai cair diretamente na ferramenta, né? Vai fazer o seu cadastro, que é um cadastro simples, bem simples, né? Bem prático, né? Bem prático para que a gente possa efetivamente fazer as tabulações de dados necessárias para apresentar à sociedade depois. Olha aí. Então, não precisa nem entrar no site da prefeitura para ficar lá procurando. Já pode digitar, então, orcamento, né? Tira o cedilha aí para facilitar. Tira o cedilha do orçamento, vira orcamento e já pode entrar diretamente na plataforma. Secretário, agora de posse dessas opiniões da comunidade, como é que a prefeitura vai trabalhar esses assuntos? Aí depois, enfim, nas audiências todos esses temas vão ser discutidos, né? Com certeza. O que acontece no processo orçamentário, Cláudio? O processo orçamentário, ele é nitidamente de prioridade. Nem tudo que a gente gostaria de fazer, o que a população gostaria de fazer, é possível alocar dentro do orçamento. Então, a gente está escutando efetivamente a população, né? Para que a gente possa priorizar e dentro da capacidade, né? De execução do município, está priorizando aquilo que a gente vai estar discutindo lá dentro dessas ações. Enfim, é por ordem de prioridade mesmo, né? Mas essa participação é muito importante. Com certeza. É lógico que a gente precisa, né? Já houve, como eu disse, já houve alguns casos de planejamento nos orçamentos participativos passados. Algumas situações, efetivamente, a gente não tem como implementar, né? Mas dentro de seguindo uma lógica de realidade, né? Aquilo que a gente pode fazer, com certeza a participação da população vai ser fundamental. A gente já esteve presente em algumas dessas audiências e a gente nota que a participação da população é pequena, infelizmente, né? Pessoalmente, as pessoas vão em menor número, o que é realmente lamentável. As pessoas deveriam participar mais. De qualquer forma, quem for participar, nessas discussões as temáticas já vão estar bem delineadas e com as opiniões já formadas, né? É, a gente vai ter, é claro que a audiência presencial, essa audiência pública, ela permite que a pessoa se expresse com mais, vamos dizer assim, com mais pessoalidade, que ela possa estar conversando com a gente tete a tete, né? Mas de forma alguma, a pessoa que não puder estar presente, né? Ela deve achar que ela está excluída porque ela já teve a oportunidade de estar participando via a ferramenta da web, né? Da internet. Então, a sua opinião é muito importante e vai contar muito pra gente nessa definição do orçamento. É, até porque nas audiências presenciais não dá tempo pra todo mundo falar e opinar, né? Não tem tempo pra todo mundo. Com certeza. Então, vamos repetir aqui, secretário, por favor, orcamento, né? Vai digitar lá, ao invés de orçamento, orcamento. Isso, orcamento.linhares.es.gov.br. Você já cai na ferramenta diretamente. Que bacana, já está aparecendo na tela aí pra você anotar e clicar lá e fazer, colocar sua sugestão e colocar um comentário também ao final, que é muito importante. Só pra gente finalizar, secretário, em linhas gerais, já é possível, assim, visualizar se a gente vai ter uma melhora na questão financeira. Os municípios vinham e vêm ainda com uma certa dificuldade financeira, né? Pra 2019, eu sei que ainda faltam alguns meses pra fechar o ano, mas pro orçamento do ano que vem, a gente vai ter uma melhora em relação ao orçamento deste ano? Cláudio, é possível que haja uma melhora, mas ela é muito pequena em relação ao que nós estamos executando em 2018. Havia uma expectativa de crescimento econômico, né? Essa expectativa não se tornou realidade. Então, em havendo um crescimento do país, um crescimento econômico do país, ele deve ser muito pequeno. Então, a gente, com todos os estudos, né? Com todas as projeções que a gente vem acompanhando, deve haver uma melhora, mas bem discreta do orçamento. Nada muito significativo. Mas, dentro do cenário que nós estamos vivendo, já é uma coisa que nos deixa aliviado. Pelo menos, a gente não vai ter, pelo menos até agora, uma diminuição das disponibilidades pra que seja executado dentro do município de Linhares. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do secretário municipal de Finanças e Planejamento de Linhares, Bruno Marianelli. Falando, então, sobre essa nova ferramenta na internet, já aí, né? Você pode opinar sobre o orçamento para o município de Linhares. E, claro, posteriormente a gente vai divulgar as datas. Você pode participar das audiências públicas. Elas são muito importantes pra você, morador, cidadão, sugerir e opinar sobre a aplicação dos recursos arrecadados pelo município. Secretário, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite. E assim, nós vamos encerrando esta edição, agradecendo a você da grande vitória que nos acompanha pelo canal 20, via RCA. O pessoal de Linhares e Regional continue mandando recados, sugestões, deixando a nossa página no facebook.com.br tvsinlinhares. Esta entrevista e todo o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal direto no YouTube e o telefone da redação, que mais uma vez aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Obrigado.